E aí pessoal, tudo bom? Pra quem não me conhece, o Fabinho Polimento, trabalho com polimento de carro Já tenho um bom tempo Vou tentar ajudar você a remover cola de adesivo Já aconteceu o caso de você Ou esse é o caso no momento Tirar a cola de adesivo Tirar o adesivo, ficar a cola Tirar o envelopamento, ficar a cola Vou dar uma dica pra você aí Pra tentar ajudar, agilizar Com certeza vai te ajudar muito Mas antes eu vou mostrar pra você O carro que chegou pra mim, as condições que chegou E o serviço que eu vou realizar Eu tenho certeza que eu vou te ajudar Acompanha comigo aqui Esse carro aqui É um carro BMW Um carro Praticamente carro de marca O que houve foi o seguinte Ele tava todo Envelopado Todo Todo envelopado Vou mostrar pra você que envelopamento é esse Vou tirar aqui Ó E a cola tá ficando Você tira E a cola fica Ó 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 Acompanha comigo Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó O que ele achou que fosse só tirar E tal Dá uma aquecidinha e tenta tirar Tem várias técnicas Mas se você ver Começou a puxar A cola tá ficando no carro Você para Não faça isso Ó Ó Não faça isso porque vai ser Você vai ter um custo Maior de tempo Tá Material E quem ensina só você a fazer o serviço da pessoa Ela vai te cobrar Um valor alto Não é que o valor é alto É o valor justo Porque isso aqui não é fácil Não é um trabalho fácil Eu tentei tirar aqui Vou mostrar pra vocês Ó Tentei tirar aqui Eu fiz metade Essa metade eu demorei mais ou menos Na boa assim Usando Uns 40 minutos Esse pedaço Imagina o carro todo Vou mostrar pra vocês o carro todo Como tá Ó Cola Tudo que você olhar Nesse carro aqui ó É cola Ó Tá Sujo porque as coisas grudam né O teto Até O teto do carro Aqui no meio aqui ó Cola Tudo cola Observe bem ó Vou passar aqui andando Pra vocês verem o que eu tô falando Tá Não é coisa pouca Praticamente o É praticamente o carro Todo Ó Você passa a mão Você percebe ó Ó Você passa a mão Você percebe Tá E com isso a sujeira fica O retrovisor Também Envelopado Aí ó Eu vou tirar a parte pra vocês verem ó Ó Ó Ó Tá vendo Ó Ó Aqui ó ó Ó Cola Olha lá ó Cheio de cola Aqui Pararama com cola O capu Capu de carro ó Cola A grade A grade Para-choque Tudo 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 Nesse carro Foi envelopado Mas tá bom Mas tá bom Eu vou mostrar pra você Eu vou mostrar pra você O que a gente vai ter que fazer O que nós vamos usar Tá Você tem que ter em mão Algum material Algum material Simples Uma coisa simples Coisa básica Celuloide Tá Isso aqui você compra em casa de tinta É Lugar que tem material pra pintura de carro Tal Até pra casa Porque isso aqui pintor de carro também usa Tá Celuloide Água Não precisa ser Água Não precisa ser Água Pode ser no balde Pode ser no torneio Pode ser Qualquer coisa Água Vou testificar o porquê da água Porque você vai ter que ter essa lixa aqui ó Essa lixa É lixa d'água Tá Uma lixa do grão 2000 Mas pode ser 1500 2000 2000 Tem que ser essa lixa Uma lixa Por que a lixa Porque como eu vou passar essa peça no carro Pra remover a cola Vou passar essa peça pra remover a cola Se ela tiver arranhão Né Algumas ranhuras Automáticamente vai riscar a pintura do carro O que que eu faço Eu pego essa lixa d'água Já que é lixa d'água Ó Molhei Ó Passa assim ó E observa Se tá liso ou não Ó Tá Não é muita coisa ó Pronto ó Lisa Tá Eu observo Passa muito devagarzinho Observei Que tá liso Pronto Pronto Essa parte é a primeira Esse aqui é principal É a nossa principais Se tiver arranhado aqui Você vai arranhar a pintura do carro Tá bom Vamos lá Vou mostrar pra vocês o material que eu já usei Tá Usei O que eu usei Eu usei álcool Tá Tá aqui Álcool Esse álcool é forte Esse álcool é forte Não removeu Remove Gente Estou falando Esse Esse produtor que eu usei Remove Mas demora muito Demora muito E os custos é carro Isso aqui é um álcool bom Isso aqui é álcool bom Quase um álcool puro Tá Já usei gasolina Usei nesse carro Gasolina Pra chegar Usei álcool Gasolina Cheguei ao ponto Extremo De usar Tiner Então observe Tiner Tá Eu só usei o Tiner Deixa eu explicar pra vocês Eu só usei o Tiner Porque eu conheço Já tá na minha oficina Eu sei o que o Tiner faz Tal, tal Eu também não passei no carro Só usei o Tiner Em ponto extremo Só que o Tiner Eu não recomendo E não resolveu o meu problema E eu não recomendo Passar Em imposto alguma Tá Não é só nesse carro Mas os carros que você fizer aí Tiner Gente Muito cuidado Não sei se você é profissional Mas o seu uso Tenta Mas eu não recomendo Tá Eu tô falando que eu usei Mas não recomendo Se você estiver pensando Em para isso aqui Desista Não usa Tá Outra solução Também que eu tentei Que eu tentei usar Eu usei Tudo aqui eu usei Tá Mas não resolveu Foi isso aqui Isso aqui Alguns conhecem como Diluentes Vou mostrar bem pra você Diluente Outros conhecem como Desengraxante Tá O pintor usa Muitas pessoas usam Só que nesse caso Eu usei E aí também O resultado Não foi tão bom Porque demora O resultado É porque demora Eu tô falando pra vocês Eu desisti Porque demora Demora muito Imagina fazer um carro Desse tamanho Então eu desisti Agora eu vou mostrar pra vocês O que realmente Deu certo pra mim Eu tinha falado pra vocês É esse produto aqui Ó É esse produto Ótimo Vou até mostrar com calma Vou até mostrar com calma A marca Tá Diluente Reducola Já tá aqui ó Deixa eu mostrar pra vocês Ó Diluição de adesivos De contato Para limpeza Para limpeza de materiais Gente Ele é bom O custo dele Eu paguei R$36 Tá Eu paguei Nesse 900ml R$36 Recomendo Eu recomendo A única coisa que deu certo Assim Que é É É É É bom É ótimo Não tô ganhando R$1 Pra ir pagando Mas aí é bom Tá bom Vamos lá Vou mostrar pra vocês Como se usa Superfície Certo Ó Tá meio sujo Mas Vai ter Estopa Opa Não é com pano Tá Não é com pano É com estopa Dividir a estopa Em dois Mostra pra vocês Por aqui Tá Ó Você Põe um pouco Põe um pouco Do produto aqui Na estopa Aqui ó Eu vou deixar bem molhadinho Tá O produto Ó Pode ver A estopa não é muito grande Também Pra você não desperdiçar produto Fechou Ó Acompanha Acompanha Tá Ó Vamos lá Vou fazer esse pedaço Então vocês acompanham Ó Eu vou passar aqui ó E vai sumir Evapora Ó Ele não vai tirar Mas o que ele vai fazer Ele vai amolecer a superfície Tá Segundo a celuloide Que eu tinha comentado Agora a do celuloide Ó Ó Deixou aí meio molhado A celuloide como tá lisa Ó o que vai acontecer Ó Ó Ó quem vem vindo ali ó Ó Acompanha comigo gente Ó Ó A cola Ó o tanto de cola Que ele já tirou Observou? Cola De novo Dá uma amolecida E chama ó Pode ver que a cola sai E não é pouco Ó Vou passar a mão um pouquinho Vou mostrar pra vocês Opa Não tem erro Vamos lá Nem você tenha voado no carro Não tem erro Tá Deixa um tanto Vou fazer só um pedacinho Pra vocês Pra poder ajudar vocês aí Porque isso é um trabalho longo Em curtar o vídeo Ó Mais cola Ajuda muito De novo Aí você já começa Todo Ó Ó Olha lá Só cola Vai saindo Tá bom Guda no dedo mesmo Aí faz parte Ó Ó Vocês podem ver que saiu O que eu vou fazer Aqui Eu vou mostrar só um pedaço Pra vocês Senão o vídeo Ficar muito longo O serviço aqui É um serviço meio lento Tá É um serviço Eu quero mostrar pra vocês Que tira a cola A cola A cola tá aqui Tá Agora eu vou mostrar Vou limpar a mão aqui Mostrar pra você O porquê daquela cera Eu tinha comentado Vocês lembram? Ó Se eu não comentei Eu vou comentar agora Isso aqui é cera perna Tá Uma ótima cera É uma cera que Barata Eu recomendo Eu recomendo Tem outra cera no mercado Mas essa aqui É top Eu uso ela Você pode ver nos meus vídeos No meu canal Que tem muitos carros Tem muitos carros com essa cera Que eu utilizei Ah Fabinho tal O brilho Chegou como Bom que você fez tal Muitos carros Eu usei essa cera Tá Pra poder chegar A um bom serviço Ó Vamos lá Passei a cera Vou mostrar pra você Ó Eu vou fazer só Esse pedacinho quadrado Aqui não adianta Eu fazer muito Não o vídeo fica longo Tá Depois você faz aí Vai outra cera limpa Outra estopa limpa Ó Gente Vamos lá Observou Olha lá Limpa Vou mostrar pra você A diferença Deixa eu limpar aqui Pra vocês ver O que eu tô falando É que ele surge assim Você vai perceber Mas Ó Fiz só um canto Tá vendo Ó Fiz aqui E aqui tá sem Aonde tem cola É aqui Aonde eu acabei de tirar Foi isso aqui Passei uma cera Por que eu passei a cera Pra poder tirar os vestígios Detalhe Esse carro Esse carro Eu vou ter que fazer Um polimento nele Tá Porque o carro já foi Do interrupamento Já foi um carro Muito desgastado Eu vou ter que Entrar com polimento Mas você faz O que eu tô falando Pra você Você pode pegar Esse produto Você pode passar Você pode pegar Esse produto aqui Ó Vou mostrar pra você Você passa no carro Tá Da forma que eu passei Pra você Estopa Tudo certinho Passa Não tenha pressa Não precisa fazer Passar no carro todo Você desige Vamos pôr Dois palmos Vou dar o exemplo pra você Ó Dois palmos Você faz um palmo Você já amole isso tanto E remove Dois palmos Remove Não tenha pressa De fazer o carro todo Você vai perder Material Tempo Tá Então já vai gerar prejuízo Faz da forma que eu fiz Do jeito que eu tô fazendo Tá E você vai conseguir Parte por parte Mede dois palmos Se um palmo Dois palmos tá muito Então você põe um palmo Ok Fechou Eu espero ter ajudado O produto é esse Na dúvida Você pode perguntar pra mim Pode entrar no meu canal Pode entrar no meu canal Tá Que as coisas É mais ou menos por aí Alguma dúvida Dica Eu tô sempre passando Fechou Tá aqui Esse é o material Você deve encontrar Na caixa de tinta Pesquisa na internet Pode comprar Não precisa passar pro carro todo Deixa guardado Tá aí a dica Saiu em polimentos Um abraço Meu canal tá aí Se inscreva aí Um abraço Tchau 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 Tchau